O governador José Ivo Sartori se reuniu com o presidente da República, Michel Temer, na manhã desta terça-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília, para tratar de um tema de extrema relevância para o Rio Grande do Sul, a adesão ao regime de recuperação fiscal. No encontro, Temer determinou a continuidade das negociações com novos encontros entre as equipes técnicas nesta quarta-feira. Acho que essa é uma questão técnica, mas também tem que destacar aqui a atenção política que nós recebemos, e era o nosso papel aqui, dar prioridade para isso em nome de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Mostrei também ao presidente que nós fizemos nosso dever de casa, fomos o Estado que fez a reforma administrativa mais profunda em sua estrutura, e esperando que nós cheguemos o mais rapidamente possível a um pré-acordo com o governo federal. Tchau! Tchau!